Olá pessoal do WhatsApp, do Facebook, meu nome é Anderson Santos e no dia 15 de abril eu vou estar aí em Jaraguá no 12º Seminário de Ciências Contábeis, com uma super palestra Nascido para Vencer uma palestra de motivação e superação que você vai se surpreender então vem comigo, dia 15 de abril, Campus UEG em Jaraguá para você saber um pouco mais da minha carreira, um pouco mais sobre mim, é só você clicar nesse link aqui embaixo se você estiver assistindo esse vídeo pelo Youtube, é só clicar aqui nesse vídeo aqui do lado que você vai conhecer um pouco mais do que você vai ver no dia 15 de abril então eu conto com a sua presença, esse evento é organizado com muito carinho pelos alunos do 5º Período de Ciências Contábeis uma super produção, um super evento para você então aguardo você no dia 15 de abril, aí em Jaraguá um abraço e até lá!